Em poesia, eu acho terrível que eu fico em prova, mas a tendência que os produtores têm, e eu também faço isso o tempo todo, de explicitar o que está implícito no original. Como se a gente não acreditasse na inteligência do leitor, ou acho, sei lá, a gente tem essa tendência a dizer o que não está dentro do original. E é porque eu cometo esse erro aqui no final. Esse final no poema está entregando, está dizendo de uma maneira mais óbvia o que no inglês estava muito mais sutil, estava muito mais indireto. Eu estava comentando então que um dos maiores problemas dessa tradução é realmente essa questão da explicitação, do implícito, de não conseguir achar uma solução. E eu acabei dizendo em português o que o original sugere, deixa, é claro que é isso, mas a coisa não é dica por todas as restas da tradução. Vamos agora passar para a questão da comparação, da avaliação. Do ponto de vista do método, a avaliação é bastante positiva. O original era todo o tratamento do jango, e 30% do total não são os jangos. Em português nós somos tecassílabos e apenas 9,8% das sílabas dos assentos vão arrecadar em sílabas não tradicionais. Então, a avaliação está boa do ponto de vista médico, está um pouco até mais regular do que o original. Poderia até ter ficado um pouquinho mais irregular para se aproximar do original. No plano do jango não é o contrário. O original tem 50% das viações jambadas, o contrário não é a mesma coisa, ficou mais regular em português. É a mesma coisa. Em português nós temos apenas 28,5% das viações jambadas. Ou seja, do ponto de vista médico, parece que está havendo uma certa tendência à normalização. Se o original é um soneto metricamente um pouco mais desviante, no ponto de vista de um pouco mais próximo do padrão clássico, tanto do ponto de vista da colocação de assentos, como também da coincidência da pausa métrica com pausa de final de avaliação. Na rima ainda não vem o contrário. Se o esquema-rima está perfeito, está certinho, isso daí não houve perda nenhuma, houve um problema na questão do grau de completude das rimas. No inglês a gente vai ter praticamente todas as rimas que estão certinhas. O único problema é aquilo de eu rimar uma rima átomo, uma sílaba átomo, uma sílaba átomo, que é uma coisa muito pequena. Até o Paul, que é o mascareta dos mitificadores ingleses, faz isso de vez em quando. Então, eu poderia até ter dito que está tudo certinho. No português, não. No português, metade das rimas são rimas que eu estou chamando agora de incompletas. Quando eu estava lendo um livro outros dias, eu não lembro qual é, o cara usa um tempo que aquela chega melhor, ele fala em rimas totais e rimas parciais. Para evitar aquela tecnologia meio normativa de rimas perfeitas e imperfeitas, eu vou adotar ter completas e incompletas. Mas, realmente, parcial e incompletas seria até melhor. Total e parcial seria até melhor. Enfim, metade das rimas são incompletas, na medida em que nós temos uma rima fonética, que não é fonológica, vamos ter palavras incompletas, duas ou três palavras juntas que formam o equivalente a uma rima de uma palavra. Enfim, aqui há uma certa perda de regularidade. O que até ficava mais ou menos legal. Se eu ganhei regularidade no plano neto, eu perdi regularidade no plano da rima, fica mais ou menos elas por elas. A questão das citações, que era um problema que, na aula do Brasil, me pareceu um problema mais complexo, eu resolvi com uma certa facilidade também. Me ocorreu a ideia de, eu devia ter detalhado mais aqui, os dois poetas angófobos, um é um poema muito manjal, do outro um poema obscuro, eu consegui contar três poetas angófobos, dos dois que contêm referência à alegria, um é o obscuro, justamente o inicial, e o segundo o manjal. Agora, pareceu um terceiro poema que não estava no original, que realmente não é multifuncional aqui não. A diferença é cheia de lidantes, sendo que o primeiro tem a ver com a alegria, e o segundo não tem, e esse foi o antigo tal qual o original. O problema mais sério surgiu, a meu ver, aqui no plano do certificado. Houve seis omissões, agora nessas seis omissões, duas eu acho que são omissões apenas do ponto de vista formal, já que do ponto de vista funcional, não, eu estou falando, perdão, das alterações. Das alterações, eu acho que duas, não nem tem que querer contar com alterações, porque houve substituição no plano funcional, isso é uma questão das situações de poética. As omissões são sérias, as omissões vão ser perdas graves de coloquialismo, embora, aparentemente, tem até mais coloquialismo no original. Quase é o mesmo nome de coloquialismo no original, a diferença é que só, na verdade, houve uma perda maior aqui, porque primeiro os coloquialismos ingleses eram mais enfáticos, e apareceram na posição mais inicial, os portugueses são mais suaves, e estão diluídos ao longo do poema. Houve algumas omissões, algumas dos pontos importantes, as mais graves também estão no final do poema, e as alterações também, mais sérias são as que se dão nos dois últimos versos, principalmente no último verso. E, por fim, os acréscimos. Então, o acréscimo é sempre um problema, ainda mais quando o acréscimo se dá no final do verso, porque o sinal quer estar lá mais para animar, mas o problema dos acréscimos não me parece tão sério quanto o problema das alterações, o problema das omissões no final do verso e as alterações, e principalmente na questão das marcas, a perda de marcas muito fortes de... é... coloquialidade, né? Como vocês veem, a quantificação dos elementos funciona melhor no plano, da forma do plano significado. O plano significado nada substitui, né, algo como esse quadro que nós vimos aqui. não adianta quantificar isso que não diz nada, né? No caso do significado, a análise tem que ser realmente discursiva, você tem que botar lá no lado, dizer o que que mudou, e qual o peso na quantificação desse tipo de dado ali, realmente não diz muita coisa. Já na plataforma, como é mais difícil a gente entrar no mérito da coisa, aí a gente tem que partir realmente para a questão de número, né? se eu tenho mais rimas incompletas ou menos acentos no lugar errado, e tal, eu posso mais ou menos estabelecer um quadro e dizer se houve perdas ou se não houve muitas perdas, se houve relativamente poucas ou relativamente muitas perdas, né? Por que, gente? A ideia é basicamente essa. Eu teria muito mais coisas a falar sobre a minha pesquisa, mas, por uma fala só, achei bom tematizar apenas essa questão da relação entre o responder-se formal e o responder-se funcional, mas agora a gente vai ter uma meia-horinha para conversar, e nessa meia-hora vocês podem levantar qualquer outro problema e se precisar ver, a gente pode ver aqui outras coisas. Ok, você tem uma palavra aí? Eu tenho uma pergunta. Por favor, mais uma pergunta. Sérgio, eu queria saber as traduções do José Lira e do Emily Dixon, eu não vi, eu sei o que ele fez, vai estar candidato ao Prêmio Jambuti, mas eu queria saber se ele concorda com você em fazer essa redondilha ou em qual foi a solução que ele deu para isso? Pois é, também é interessantíssimo isso. Ele ocorre comigo, ele tenta fazer, ele tenta reproduzir em português a forma dela, e o argumento dele é interessante. O argumento dele é o seguinte, principalmente a questão das rimas, nas minhas traduções de Emily Dixon, aquelas rimas louquíssimas que ela faz com consoantes, eu usava rimas do antes para fazer, e eu digo, ó, uma consoante é uma rima incompleta, e uma toante tomando uma rima incompleta, tudo bem. E aí ele diz o seguinte, olha, mas a rima consoante mental na Emily Dixon foi uma inovação, ninguém tinha rimado consoante antes dela. A Emily Dixon é um desses raros poetas que influencia a prosódia do idioma. Antes da Emily Dixon ninguém rimava consoante, depois dela se tornou comum as pessoas rimarem consoantes, se não rimar vogal. Hoje em dia é comum. A partir dela, da geração modernista para cá, os poetas, em vez de rimar vogal, rimam consoantes, já que a peça da consoante no inglês é muitas vezes mais forte até do que o da vogal. Ora, ao traduzir uma rima consonantal dela como uma rima doante, eu estou pegando um elemento, que é um elemento anorregulador, uma coisa que ela fez que mudou para a zona de inglês, e mudou uma coisa mais tradicional que a rima doante. Então, ele tenta utilizar rimas que ele inventa, formas de rimas novas, e eu acho que ele tem toda razão. Eu acho que para corresponder à inventividade da original, ele tem que fazer uma coisa realmente mentira em português. Então, ele vai fazer rimas de oxítonos com paraxítonos, ele vai fazer uma série, ele vai procurar uma série de rimas, umas eu acho que funcionam melhor com outras, mas se eu procurar a ideia, realmente me parece correta. E acho que ele tem razão. Os versos de linguagem que ela trabalha, vale a pena tentar recuperar essa portuguesa. Ele me convenceu de que, no caso da aprendizagem, eu não amo a boa técnica trabalhar com... Eu não usava o verso do João Cabral, basicamente, mas é diferente. Eu acho que ele tem que fazer uma coisa nova mesmo, acho que ele tem que dar. Eu já tenho um artigo até sobre isso, analisando o texto dele sobre a questão da rima da aprendizagem. dizer, na sua avaliação de uma tradução, que peso você daria assim, imaginando que o poema é mais do que a soma das partes, assim, pra uma leitura em bloco do poema original e do poema final. Assim, como ele resulta em português, pro fúlido falante, como você disse no começo, que não fala a língua original. É, eu tento relacionar realmente, a partir do pressuposto furado, chegando às partes, para chegar ao todo. É claro que no fundo, no fundo, resta um resíduo que eu não sei exatamente como dizer. Na maioria dos casos eu estou conseguindo, acho que com base nisso. Está havendo uma coincidência entre a avaliação subjetiva que eu faço no poema, quando eu bato o olho dele, e a conclusão que eu chego depois da análise. O que muitas vezes acontece é que a impressão que eu tinha era errada. Quer dizer, eu achava que a tradução não era boa por isso. Quando eu vou analisar, eu vou ver que, na verdade, o problema da tradução não é isso e isso é aquilo. Está acontecendo isso muito. Eu bato o olho e a tradução não está boa. Eu acho que é por isso. Ah, eu vou ver que não é isso. É uma outra coisa, na verdade. Estava me mudando e não estava sentindo. Agora, é difícil, né? Essa avaliação onística, claro que ela existe, né? Mas como fazer isso numa linguagem minimamente objetiva? Porque eu tento, né? O meu grande medo é cair numa coisa, no tipo de argumento que a Bárbara Leodora diz, por exemplo. A Bárbara Leodora diz, ah, quando eu traduzo o Shakespeare, eu vou virar um cavalo Shakespeare. Baixa o espírito do Shakespeare em mim. Bem, não é um argumento muito científico. Nada contra a situação da Bárbara Leodora. Mas é o tipo de argumento que você não pode discutir. Uma pessoa diz que baixa o espírito do Shakespeare em mim, que a Bárbara Leodora diz que quer que a Bárbara Leodora diz que é cair no que o litoral não pode discutir. o espírito, entre aspas, para poder sentir que você pede licença ao autor para fazer essa substituição que pode ser genial, mas que você precisa de um contato muito grande com o autor. E esse contato é aquilo que a Bárbara Leidora chama de baixar o espírito. Sim, mas, por exemplo, no caso de outros poetas, você pode ter isso, lendo cartas dele, conhecendo bem a obra dele, lendo os contemporâneos dele, por exemplo, em relação com a Elisabeth Richer, que eu passei anos traduzindo a obra dela, eu não traduzi as cartas dela, não traduzi a prosa dela, não traduzi a poesia dela. E aí, esse tipo de coisa, de saber que eu estava pensando no seu símbolo de bosta, é fácil fazer com ela, porque eu leio as cartas dela, ela passa 10, 15 anos trabalhando no poema, comenta com as pessoas, e não está falando legal, tem um problema aqui, esse verso aqui. Aí, o que tem, por base nisso, eu sei que ela está lendo na época, por exemplo, tem um poema dela que é uma balada sobre a caça a um ladrão no morro da Babilônia, no Leme, no Rio. Eu sei que ela morava, sei que no prédio ela morava, já estive no prédio, eu sei que nessa época ela estava lendo Morte e Vida Severina, então ela vai escolher uma forma que lembra muito a forma do Cabral. Então, com base do que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem da obra do poeta, mas a gente consegue arriscar coisas desse tipo. Agora, o problema essencial de você analisar a sua produção é que você acha que você sabe o seu livro, você não sabe muito bem. Eu não me lembro muito bem dessas decisões, né? Essa de suas vezes eu não me lembro, mas tem coisa ali que eu não me lembro porque. Por que eu mudei aquele final? Eu não sei. Tem um lado também que você não tem acesso total a sua concisa, né? Eu acho que é isso que ela chama de marchar e fim. É um contato que... Pois é, mas é complicado isso. Mas é complicado isso. Mas eu vou aumentar com a pessoa que dizia isso. Eu não entendo. Eu tento dar coisas que possam ser atacadas, criticadas, se concordar, discordar. Uma situação que eu conheço, você não tem, né? Então, eu tenho um artigo que isso é uma controvérsia famosa que teve entre o Nelson Marshall e o Paulo Viziori, que é o problema do Danilo, né? O Nelson ataca a tradução do Paulo Viziori e elogia a do Augusto de Campos e vice-versa. O Paulo ataca o Augusto de Campos sempre e tal. E a pessoa que teve esse artigo é uma teórica da tradução, que é a Rosumeli Arrugio, né? E aí resolvi ler as duas questões e concluí que nem a Rosumeli, nem o Nelson, ninguém não sou ninguém. Um, um, o Nelson está defendendo o Augusto de Campos, né? O Paulo Viziori está defendendo a tradução dele e ela está atacando toda uma filosofia de tradução para defender a teoria dela. Quando eu fui botar as duas traduções de original para ler, eu descobri coisas que, ou seja, ninguém tinha feito isso antes. Eu vou ver a pessoa que sentou e montou os três textos, um do lado ouro, né? Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver.